Fala galera, meu nome é Wellington. E eu sou a Karina. E nós somos o canal Roda Se Calculado. E no vídeo de hoje, finalmente, a gente vai cruzar a fronteira com o Chile e com a Argentina novamente, porque nós vamos chegar na terra del fuego. É isso aí, então a gente já fez os preparativos aqui quase que finais para a entrada no Chile. A gente já está com toda a dispensa praticamente vazia, sem comida aqui, né? Sem comida fresca, né? Então, carnes a gente não tem, frutas a gente não tem também, derivados de animais, como queijos, essas coisas a gente não tem também. Então, já estamos prontos, né? Documentação toda separada também. E a gente vai mostrar para vocês como vai ser esse processo. É, e aí também já nos falaram que demora um pouquinho essa parte da Argentina com o Chile. Então, a gente já comprou um lanchinho ali no IPF, que está sendo o estacionamento de hoje, né? Sim. E agora, aqueles momentos de tensão, que toda fronteira dá, mesmo que esteja tudo certo, que a gente tem todos os documentos, sempre dá aquela tensãozinha. Sempre dá um frio na barriga, é verdade. E está tudo certo, não tem o que implicar, né? A gente está com as vacinas, com a documentação, tudo certo ali. Não tem nada aqui no carro também, então, está tudo certo, mas dá aquele medinho, aquela tensão. É isso aí, então agora bora pegar a estrada, porque a gente está ansioso para logo chegar na Terra do Fogo, no fim do mundo. Olha só o barulho do vento, gente. É muito vento mesmo. A gente sentiu antes que ele estava contra, mas estava deixando a van reta. Agora, sempre, ó, deixar aqui ela vai para a esquerda. E volta e meia ele vira o sentido do vento, então está bem diferente, né? E as janelas estão todas fechadas e parece que a janela está aberta, né? Do barulho que está dando do vento aqui dentro. Aqui, está na galera lá perto, né? Do outro lado. Por que a galera é a peça, né? Porque aqui é o controle de... Por ali. Já é aqui, hein? Ruta 255. Ah, então, é a fronteira da Argentina. Então tem que estacionar ali, ó. Já é aqui mesmo. Porque aí lá vai ficar o quê? Bom, nos dois, né? Então vamos estacionar aqui, né? Será que vamos lá? A galera está deixando o carro aqui, ó, indo a pé. Então vai indo lá. Ou o que fica aqui, eu vou lá. Vamos dar uma pastinha de documento do pai com a tua jaqueta aqui, ó. Então, galera, a gente acabou de chegar aqui no Passo Fronteiriço, que eles chamam, da Argentina. Então passando ali já vai ser Chile. A galera está deixando o carro na fila, aqui mesmo, e está indo a pé porque tem que dar a saída do país. Então o Elton foi lá, levou toda a documentação. Enquanto isso, eu vou ficar aqui no carro. Eu vou pular aqui para o banco do motorista, porque se precisar andar ou alguma coisa assim. Mas aparentemente é para ser bem tranquilo. É só para dar a saída no país. E aí, mais para frente, a gente precisa dar a entrada no Chile. Vamos ver como que vai ser. Mas eu acho que vai ser bem tranquilo. Olha só, enquanto isso, eu vim aqui com os documentos, passaporte, documento do carro. Para a gente ver se consegue passar aqui agora. Antes de ela ter que estacionar o carro ali. Então vamos ver, a fila não está tão grande não. Só que eu não sei se é rápido ou não. Gente, eu ia falar para vocês, olha, tem vindo uma galera correndo lá, não sei porquê. Aí, de repente, chega mais perto, é o Elton correndo. Vamos ver o que ele fala para a gente. Não vai escapar, né, Gona? Tem que ir lá? Tem que ir lá. A gente está pedindo para as duas pessoas que vão. E daí o que faz? Tem que ir lá, daí tem que estacionar. Tem que ir lá. Prontinho galera, então na fila eles entregam esse papel aqui e você tem que apresentar junto com o seu passaporte ou carteira de identidade e também o documento do carro, que eles sempre pedem a placa pra fazer a saída do país e aqui é só isso, agora com esse papel que eles carimbaram aqui é que a gente dá a entrada lá no Chile e também junto com os outros documentos, agora bora pra lá que acho que a fila vai estar grande Ai, meu Deus, eu consegui abrir a parte Partiu Chile? Partiu Chile, meu Deus, correria Que vendaval, o vento quase me levou Não, olha lá por fora Oi? Mas e essa coisa aqui, o que é? Não, isso não é nada, não precisa nada assim, lá no Chile Buen viaje Bienvenidos a la República de Chile Ti, ti, ti Lelele Agora Tinha bastante carrilho, hein? Meu Deus Tenência Fraterista Monte Aymond Aqui a gente estaciona, né? Tem bastante carro que está estacionado ali Olha o vento, galera, que tem aqui E agora vamos para a parte de integração No Chile Aqui já é mais bagunçado o negócio Agora, se dirigen ao seguinte edificio Perfeito Perfeito Perfeito, obrigado Olha aí, olha Estamos aí É nesse aqui que tem que vir depois Passo 2 é onde tem o adesivo do rodo Depois que a gente foi ali e entregou os documentos A gente recebeu esse PDI aqui Que é uma tarjeta imigratória E depois tem que preencher esse formulário Que eles mesmos disponibilizam aqui Para a gente passar na Aduan Então agora é isso que a gente vai fazer Preencher esse formulário Deu boa Agora podemos ir para o carro Então galera, agora que a gente já passou aqui Vamos contar direitinho para vocês o que tem que fazer Primeiro vocês vão nesse primeiro container Que a gente ficou ali na fila E ali vocês levam passaporte ou identidade Documento do carro Certificado de vacinação E também aquele papelzinho que a gente falou Que eles entregam lá na Argentina Depois que você apresentou tudo ali para a pessoa Ele vai fazer uns negócios lá no computador E vai dizer para você ir para a próxima fila Que daí é dentro da casinha E chegando lá dentro da casinha Você precisa apresentar também o papelzinho O passaporte ou carteira de identidade E o documento do carro E lá dentro da casinha Eles entregam o PDI, né? Eles entregam o PDI E aí eles conduzem você para a Aduana E daí na Aduana só o condutor vai ali E apresenta os documentos E antes da Aduana A gente tem que preencher um formulário, né? Você pega ali na hora E preenche a mão mesmo E aí o condutor do veículo vai passar para a Aduana Isso mesmo Só que o formulário a gente não entrega na Aduana A gente vai entregar agora Que eles vão fazer a revisão do carro aqui Eles provavelmente vão entrar aqui no carro E verificar Tem os produtos que não são permitidos Passa até um cachorrinho, né? Chegando para ver se tem droga Coisa assim E aí a Aduana mesmo confere mais a questão também do veículo Então ele pede mais o documento do veículo É a condição aqui da casa mesmo Dos seus bens, né? É isso aí Agora vamos aguardar aqui na fila então Para a gente passar por essa inspeção do veículo E depois lá na frente A gente tem que fazer a saída novamente do Chile E a entrada na Argentina Mas é daqui a pouquinho Eu li ali naquele carro amarelinho South America Mas não sei por que Eu associei com a África do Sul Nossa Senhora Ah, por isso você falou assim Por isso que eu falei Ah, South America Olha só o continente que você tem Ai, mas tipo Eu só falei Daí eu... Ah, não É Americano Por isso a empolgação Sim Olá Olá, tudo bem? Essa é a declaração Aqui E o salão A onde você viaja? Para Ushuaia Ushuaia Claro 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 Por favor Por favor Alimentos, leva? Alimentos aqui Alimentos aqui A geladeira A geladeira Sim Ok, obrigado Obrigado Nossa Nossa, quando eu abri a geladeira Eu vi o ovo Ai, já ele vai mandar jogar fora Mas só tinha um ali Ah, é? Ele nem falou nada Então agora estamos definitivamente no Chile, né? Estamos no Chile Mas nem vamos aproveitar, né? Vamos ver Vamos ver Talvez isso aqui entrega para sair Ah... Porque ele ficou com as outras É, ele falou uma cidade bem diferente Ah, ele ficou com os dois formulários Ficou com um formulário E com aquele outro negócio, ó Que estava carimbado Ah... Tudo certo na fronteira Tudo certo Tranquilo A espécie foi bem tranquila mesmo, mano Bem tranquila Ele só perguntou onde que tinha a comida Aí eu mostrei Ele olhou, pediu para abrir a geladeira É, foi assim O pessoal sempre fala que aqui é um pouquinho mais... Mais rígido, né? Mais rígido que a Argentina Mas foi igual, né? Às vezes perguntas, às vezes não eram armários abertos Sim Então foi bem tranquilo É, a Argentina só eles não pediram para abrir a geladeira, né? E ele pediu A gente tinha, tipo assim Em teoria, o que não poderia passar? A gente tinha, acho que uns dois ovos E tem morango congelado também Então isso, em teoria, não pode passar Mas ele olhou e ele não falou nada Então, ok E agora vamos seguir viagem Porque temos mais quatro horas e pouquinho de viagem Até chegar em Rio Grande Mas, Rio Grande já é a Argentina de novo, né? E ainda a gente precisa passar a balsa aqui no Chile Tá empolgado? Tô empolgado E agora também já dá uma mudada, né? Na característica aqui Até do asfalto aqui Já é diferente as estradas Então estamos empolgados para conhecer aqui Um pedacinho do Chile Só para dar um gostinho para daqui a alguns meses E nesse exato momento o Elton teve uma brilhante ideia que é o quê? Colocar na rádio para terminar o espanhol, né amor? Agora eles vão em notícias sobre a terra do fogo, cruzes da balsa aqui Então vamos escutando e vamos ver uma musiquinha chilena aqui agora do mundo Estas horas da balsa Coração E olha lá gente, o Elton foi lá ver se a gente precisava pagar antes ou paga só quando entrar na balsa E aí hein? Nossa, muito bonito ali Então, acho que comprei dentro da balsa mesmo o ticket Acha? Você perguntou pra alguém? Não, perguntei porque tá tudo fechado Aqui tá fechado, ali é um hotel Então deve ser na balsa mesmo Acabou de chegar a balsa, já estão saindo os carros E eu acho que a gente não vai nessa ainda, viu? Será? Tem pouco carro, não sei se é impressão É que essa balsa vai bastante caminhão E aqui são filas diferentes, ó Tem a fila do caminhão e a fila dos carros Então eles colocam primeiro os caminhões e aí tipo o que sobrar, entre aspas É de carros, eu não sei se eles tem um limite, né, de caminhão pra colocar por balsa Eu não sei se eles contam, mas provavelmente sim Porque nas laterais vão os caminhões e no centro vão os carros Então vamos ver se a gente consegue embarcar nessa aí Essa na verdade é a terceira ou quarta balsa, né? Quarta balsa Vamos ver se a gente vai na quarta balsa ou temos que esperar a quinta É, no máximo a quinta, né? Agora sim, galera, nós vamos, nós vamos Diga pra nós parar Mas olha só, agora ele tá pedindo pros carros e primeiro, né? Mas carros tudo que é essa coisa Lá paramos Ah, meu Deus Não, mas sempre vem uns três, quatro depois Nós seremos essas pessoas Não, mas não entrou nenhum caminhão ainda Quem sabe ele manda uns carros primeiro, depois caminhão e depois mais carros É, eu acho que foi isso Tipo, pra preencher os espaços ele coloca outros carros Não, mas é bem grande a balsa, a gente vai caber Ai, que susto, achei que ele ia mandar nós parar Não, também achei Estrecho de Magalhães Olha, amor, você estudou em geografia sobre o Estrecho de Magalhães E agora você está passando Lembra de ter estudado lá Que legal, né? Não, uma hora você estudou Gente, olha que lindo que é aqui Nossa, mas eles enfiam os carros mesmo, né? Muito boa? Deu buena E olha só, gente Tem uma fila de carro bem no cantinho Outro aqui Aí eles estão fazendo duas caminhões E mais uma de carro lá Então cabe bastante Olha só o tanto ainda que tem pra mim E aqui tem espaço, ó Com cadeiras Para as pessoas poderem ficar Olhando nas janelas Que legal, né? Muito massa Muito massa Muito massa Bonito, né? Muito bonito Não é muito estreito de Magalhães, né? Tem que ser um largo de Magalhães Demora, né? Demora, demora E a balsa acabou de chegar, gente Do outro lado Ela levou quase meia hora Para atravessar o Estreito de Magalhães E agora a gente vai sair Ainda do lado do Chile Para a gente poder passar a doana Mas vai mais uns quilômetros aí, né? Tu sabe mais ou menos? Não, não faço nem ideia Nós só estamos indo Nós só estamos indo Mas a gente fala para vocês E aí chegando na última cidade do Chile A gente precisa entregar um papel Que a gente pegou lá na fronteira E aí fazer a entrada para a Argentina novamente Tchau! 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 E aí a galera aqui, ó Esperando para embarcar na balsa Um trailer e um motorhome Uhul! Bem-vindo à Terra do Fuego E chegamos aqui em mais uma fronteira Na cidade de San Sebastián Então é o Passo San Sebastián aqui Ali para frente já deve estar daqui a um quilômetro Um quilômetro mais ou menos A gente já tem que parar o carro aqui E aí vamos fazer os últimos trâmites, né? Até entrar e voltar para a Argentina Então, ó Controle obrigatório da doana 700 metros Vamos ver o que eles vão pedir O que eles vão pedir Agora sim fizemos a saída do Chile O que é que precisou? Primeiro tem que falar que a gente chegou bem na hora da sanitização ali, né? Então demorou quase uma hora para eles reabrirem ali o Passo Então a gente chegou ali, demorou um pouquinho E aí depois ali foi super rápido A gente só apresentou aquele papelzinho que a gente ganha Que é o PDI, né? A autorização do PDI Então eles só deram a saída bem rapidamente O passaporte para carimbar? É, o passaporte para carimbar, né? Mas se você tiver com a identidade É só apresentar a identidade E aí também a gente precisou entregar aquele último formulário Que a gente ganha da doana Que você entrega agora também na doana Então são dois passos aqui no Chile O primeiro é o PDI E o segundo é a doana Então você entrega o documento do PDI no PDI E o documento da doana na doana E agora partiu para a nossa última fronteira de hoje Que é dar entrada na Argentina novamente Ah, é, dar entrada na Argentina Só para vocês terem noção, gente A gente começou esse trâmite lá Que a gente chegou oficialmente às 10h50 Agora já são 18h18min Então a gente já está aí na função faz muito tempo Quase 8h, né? Então é um pouquinho cansativo Então se você está vindo para cá Já espere que tenha esse trâmite por aqui E não tem jeito, né? Tem que fazer E já reserve o dia todo para fazer isso, né? Isso aí Então é melhor começar cedo Para você terminar o mais cedo possível também É uma chate, né? Tem que estacionar É, não, tem que estacionar E aí Aqui é esse cermento, você vira? Sim Que grande Reposicionado Aqui é bom, é bom Olá, boa tarde Estamos tendo estacionamento lá Atualmente Ah, não? Não É que estava fazendo assim, então... Sim, está bem aonde se estacionou Ah, ok Perfecto Sabe quanto está custando a gasolina? Foi a homina. Atrapalhando. E aí, última fila do dia de hoje? Esperamos que seja, né? Não tem mais nenhuma fila, mas a fronteira é a última. Música Mal podemos acreditar, né? Nossa senhora, gente, eu estou até... Como se fala assim quando está... Incrédula! Música Agora sim! Meu Deus, mal posso crer, gente. Estou muito cansada. A gente estava fazendo as contas, deu umas 8 horas, né? 8 horas, exato. A gente começou o processo às 10h50 E agora é 18h50 e finalmente finalizamos o processo. Nem acredito, estou morrendo de fome. Música 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 E agora então chegamos em casa? Chegamos em casa, gente. Chegamos em mais um YPF aqui na cidade de Rio Grande, que fica antes do Chuaia. Música 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 E aqui já tá 108. E aí também agora, só pra falar um pouquinho sobre combustível, né? A gente fez uma média não tão boa dessa vez, né? Foi a pior média da viagem, gente. A gente veio com o vento contra, então deu uma média de... 10,5. 10,5 km por litro, mas chegou em alguns momentos a 9,6, 9,7. Então a gente conseguiu recuperar aqui, principalmente depois da fronteira, né? Que o vento tinha parado e era mais descida, né? Tava um pouquinho mais ameno, assim. Então precisou abastecer, né? Precisou abastecer. E a gente veio com um tanque que dava de boa e ia sobrar mais um tantão, né? E ele começou a optar a reserva, porque a gente não tinha calculado esse vento contra, né? Então sempre abasteçam o carro antes de vir aqui. Pra entrada na comida vazia, praticamente. Carteira de... Mas o caminhão daí tá parado? Esse sim, é que atrás do São Despedito, lá. Olha aí o outro aqui, deixou aqui, ó. Mesmo que não... Mesmo que esteja... É, é isso, né? É, é isso que a gente vai mostrar pra você. Oi, esse carro tá parado? Aí você vai lá atrás daquele caminhão.